o salve salve rapaziada beleza ensinar aqui com a melhor maneira que eu acredito ser para poder tá convirtendo em jogos para o xbox rgh j tag né que é usando esse programa exciso ex iso guy né esse programa aí tá exibir maior aqui é esse aqui ó ex iso seria esse jogo ex iso guy beleza esse aqui é o melhor é um tipo assim ele é um dos melhores né e é o que geralmente mais usa mas lembrando que isso tem jogos que não funciona com ele entendeu então 90% dos jogos do texto ele funciona com ele mas tem outros que encrenca com ele não daria para ensinar tudo né mas beleza qualquer forma aqui vamos voltar aqui eu vou usar ele aqui vamos dar dois clique né lembrando que antes de dados clique em base se a primeira vez está usando você vai apertar botão direito certo propriedades vai vir aqui em compatibilidade na e coloca aqui ó executar como administrador deixa sempre marcar isso aqui fica melhor aqui eu geralmente quando eu coloco eu coloco com o botão direito também é só executar com o estador mas já deixa marcar lá caso você esquecer beleza dois cliques em vai aparecer aqui uma telinha perguntando se você quer é ou não vou botar sim executar certo vai aparecer essa telinha aqui essa telinha aqui é muito simples rapaziada e é muito simples aqui você tem imposto que seria entrada e output que seria saída você vai botar com um tem aqui certo ontem para abrir quando você mandar abrir ele vai pedir o local você quer abrir o arquivo no caso que eu vou primeiro vai ver aqui certo colocar esse technical fight aqui ó e você tem que tá tem que tá com ele extraído beleza rapaziada direto na iso vai botar abrir certo aí ele automaticamente ele vai direcionar automático ele vai direcionar com a mesma pasta não precisa eu já não mexo ele não só vai dar o que que ele vai começar a carregar essa tela aqui ó vai começar a carregar essa tela e dependendo do seu computador do de vários fatores de tamanho também do arquivo ela já acabou vou dar o que aqui e vou dar cruz agora vamos lá na na pasta lá e se ele converteu o convite que a pasta tá aqui ó e converteu já o detalhe a pasta geralmente teria 7 gigas e ele ainda cumprime ainda a 600 megabytes também se sentem aí comprimiu bastante nesse foi o caso né mas o que acontece que eu falei pra vocês 90% dos jogos funciona e alguns jogos em um clique não funciona direito os que não funciona direito você vão ter que usar outro metro eu geralmente quando não funciona não sei se que funcionou mas pelo tamanho que ele ficou e ficou só com 600 megabytes eu acho que não deu certo apesar que todos os executados estão aqui dentro né só testando só testando mesmo mas o que não deu certo os que não não dão certo eu geralmente eu uso isso aqui ó para os que não dão certo geralmente eu disse que o riso 2gude isso dos gude lembra não pede link não dá pra deixar link aí no canal beleza estou mostrando o nome certinho pra vocês pesquisarem na internet eu tô trazendo conhecimento beleza não fique perguntando pelo tipo assim esse tipo de conto não é bom botar no canal não é bom o canal mas eu coloco como informativo beleza então tá aqui ó vou vir aqui vou executar com o registrador também vou botar lá no coisas vou botar lá no propriedades ele tá com o registrador beleza ele vai abrir ele vai abrir essa telinha aqui ó aqui você tem adicionar remover e converter beleza então vou só adicionar aqui ó vou escolher o local da pasta mesma coisa a mesma coisa aqui ó a mesma coisa aqui ó a iso aqui ó ele geralmente carrega uma capinha aqui ó carregou a capinha ele reconheceu certinho a ideia também carregou a capinha quantidade de disco certo aí que você vai ao output a mesma configuração de um modo output aí você vai escolher também o local escolher lá a mesma a mesma pasta vou dar ok aqui embaixo ele vai criar um um ISO de backup desmarca essa caixinha aqui ó e coloque em qualquer lugar só que ela em qualquer lugar lá coloque em qualquer lugar só pra ele criar um backup lá temporário aqui aqui temporário location ele vai criar um arquivo temporário você escolhe uma pasta qualquer que tenha esse espaço lembrando que você fez essa conversão você tem que ter certeza que tem espaço no computador para fazer isso então se a iso tiver 8 gigas tem que ter certeza que pelo menos tem que ter três vezes esse valor que ele vai criar um ISO de conversão e depois vai ter uma ISO com mesma quantidade né você vai botar adicional ele vai perguntar se você quer adicionar ok vou adicionar lembrando que você também rapaz você pode estar trocando aquela aquela figura lá ó por exemplo se quiser trocar essa foto aqui colocar outra foto sua entendeu outra imagem por exemplo por exemplo vou botar uma imagem aqui eu vou botar essa aqui ó ele vai carregar a imagem que eu coloquei também vou botar save iso vou perguntar e ok aí pra começar eu aperta aqui a converter tá vendo? bota converter aí ele vai começar a converter ó ó não sei se dá pra ver mas tem uma barrinha verde aqui ó ó olha pra ver assim ó ele tá conversando certo porque que eu tô mostrando essas duas maneiras? que são as maneiras que eu mais uso a fazer então num vídeo só mostrei duas maneiras com dois programas diferentes aí vocês aprendem a fazer e vão fazer o teste de vocês se não funcionar no um eles vão funcionar no outro lembrando que aqui ó tem 7 gigas mas pelo jeito pela velocidade que tá convertendo ele vai ficar com 600 mesmo ele comprime bem o jogo então isso é até bom né? vamos ver quanto é que vai ficar lá ó aqui é a pasta que eu tô fazendo a conversão quer dizer eu converti acabou já acabou finish finish em quarenta e poucos segundos good pronto pode fechar já aqui eu tenho duas convenções eu tenho eu tenho a conversão com é com aquele dois good lá e tem a conversão com outro exiso exiso ele já deixa com a numeral do jogo lá ó deu deu praticamente aqui ó ele deu 700 megabatt usando dois good né e já com exiso ele deu quanto ele deu ah o exiso ele deu 7 gigas também ó de qualquer forma ah não 7 gigas desculpa que tá aqui dentro né aqui ó esse aqui ó esse aqui é preciso o exiso ele deu 600 quase é quase a mesma coisa então na verdade pela compreensão dos dois aí eu acredito que os dois ficou bom entendeu aí fica a sua escolha no caso se um funcionário legal com o outro se não funcionar com você vai com o outro então galera aí esse é o conhecimento como você passa lá cara galera aí o passagem você pode passar pelo pendrive pelo hd externo via ftp eu uso via ftp ó eu uso via ftp por exemplo isso aqui eu tô passando via ftp aqui é o hd do meu aparelho lá dentro ó tá aqui ó aqui é a minha pasta de jogo então eu jogo tá vendo ó entendeu então como é que eu faço eu venho aqui ó escolhi um escolhi um caso eu vou escolher isso aqui ó escolha esse aqui se eu vou botar aqui o pequenininho aqui do lado seguro com o mouse e arrasto pra dentro da pasta games ó que eu criei lá ó e agora é só esperar ó isso é via roteador entendeu via ftp é que você usa o roteador ou o cabo crossover também né geralmente eu uso roteador lá tá passando via cabo lá tá passando tá passando tá passando esse full Takingo Fighter vamos lá testar no JPEG assim que assim que ele acabar de passar a gente testa lá finalizou agora eu vou lá pro videogame agora ai reconheceu que certinho que vocês podem ver ó vamos entrar nele pra ver agora só tirar o som aqui ai convenção perfeita rapazela tanto usando o programa como o outro tem o mesmo resultado né aí você escolhe aí né se não funcionar nenhum jeito você vai no outro e não funcionou certinho isso aí galera espero que tenha curtido o vídeo você chegou até aqui ajuda o canal deixe seu like inscreva no canal ativa notificações beleza e boas jogatinas a todos aí que importante é chegar no JPEG né tá lá ó certinho é só tirei só o som da placa de captura pra não atrapalhar o falando dá um testezinho aqui moda arcade topzão né mano tá lá ó ae ó e ó e ó ó ó ó ó ó ó o rapaz eu não tô podendo jogar muito que eu acho que eu acabei machucando o braço não mas que eu falo tá funcionando beleza forte abraço a todos até o próximo vídeo lembrando que o nome dos jogos eu vou deixar na descrição o nome beleza ou no comentário fixado o nome aí o celular que vocês procuram pela internet estamos juntos eu fui